Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai com vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, então mano, vai mandar muito like, muito like mesmo Ontem a gente pegou 11 mil likes no vídeo, quase 12 galerinha Vamos fazer o seguinte, se a gente bater ó, 20 mil likes, eu vou saber que todo mundo quer a série do Saruto Então galera, vamos fazer o seguinte ó, pra gente bater essa meta ó, pra gente bater essa meta Você vai pegar esse vídeo aqui, o link lá em cima galerinha, tipo, na aba da internet ali Você vai mandar pra dois amigos seus, pra eles verem também o vídeo, beleza? Pra eles deixarem o like dele também, beleza? E pra ele se inscrever no canal, galerinha, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ele não perder nenhum vídeo também Porque mano, a série tá muito legal, mano, acho que esse daqui é um episódio de 90, cara Mano, qual youtuber hoje em dia faz uma série com 90 episódios? Eu acho que é difícil, mano, é raro, mano, eu acho que no Minecraft hoje em dia é alguém que faça séries mesmo, tá ligado? Então eu espero do fundo, meu coração, que vocês estejam curtindo a série E curtam mais, cada vez mais e mais e mais, demorou galera? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat, o meu Instagram também que é muito importante, beleza? É isso aí galera, então fiquem com o vídeo agora, amo vocês, valeu, falou e tchau Tá, muito bem, eu já consigo entrar com facilidade nesse novo modo, eu não tô muito acostumado com isso, né? Esse chakra azul, essa, não sei, esse poder todo, eu não tô acostumado com isso Mas eu acho que eu não consigo sair muito bem, né? Deixa eu tentar Tá, já que eu usei todo o meu poder do meu olho, eu tenho que, sei lá, sair desse poder, algum jeito de sair disso Tá, tudo bem, vai Ai, eu não consigo Meu Deus do céu, eu vou ficar azul pra sempre, eu vou ficar parecendo um Mitsuki Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do, o Sasuke tá ali Ai, eu já vi ele, ai, ele vai me zoar quando eu tô no modo azul Ai, meu Deus do céu, ai, espero que ele não me veja aqui E aí, azul luto Ai, meu Deus Por que que você já tá me zoando? Azul luto Ai, eu não vou nem falar nada pra você, tio Sasuke Tá de azul, tá azul luto agora Ai, eu sei, saio muito bem dessa forma se eu quiser, tá bom? Sai, então vai, vamos ver Tá, é assim, ó Não, não, calma, calma, eu tô apenas testando essa forma, eu sei que eu consigo, ó, pera Ah, tava só brincando com você, tio Sasuke Seja bem-vindo, azul luto, vai, vamos ver Ai, lógico que eu consigo sair do Sasuke, ó Tá, pronto, pronto, tô normal Eu tô normal, tio Sasuke Tá não, azul luto Eu tô normal, é se eu renegar e se o shoringang tá estragado Tá, eu tava agora um pouco com o Saruto Ele tá muito legal com o uniforme que eu dei pra ele Você deu o uniforme mesmo da polícia de Konoha pra ele? Sim Ai, tio Sasuke, você vai estragar o meu filho Não, que estragar teu filho? Ele tá mó da hora Ah, mas ele é muito pequeno Ah, mas tudo bem que ele é mais forte que muitos ninjas, né? Ele é mais forte que o Kiba, com certeza Nossa senhora, Kiba, meu Deus Tá, tio Sasuke, já que eu não consigo sair dessa forma, tá, eu admito Eu não consigo sair dessa forma, azul Sim Vamos testar, então O que ela pode fazer até eu voltar ao normal? Hum, pode ser, vamos ver Então, o que você acha? Tá, vamos lá fora, quer que eu te... Eu vou te dar um Shidori muito forte, entendeu? Ai, tá bom então, tá Ah, tio Sasuke, olha ali A presença de alguns Ototsuki Ototsuki, calma Boruto, Boruto! Ai, meu Deus, tio Sasuke Ai, meu Deus, esses Ototsuki não aprendem mesmo, né? Ah, você derrotou os Ototsukes em um tapa só e sem se cansar, Boruto É, eu praticamente não usei nada do meu chakra, tio Sasuke Só dei um Rasenga fraquinho neles Eles são o maior fraco, eles nunca aprendem mesmo, né? Meu Deus, você tá muito forte Não... Ah, é verdade, né? Eles eram Ototsuki, né, tio Sasuke? Eu sofri pra matar alguns dias atrás Você tá muito poderoso, Boruto Ah, eu sinto, sei lá, que isso daqui é um modo novo, sabe, tio Sasuke? Uma energia, não sei Boruto! Tipo, quando você ganhou o seu modo... O seu modo não é o modo Rikonuel, é o Rinnegan, né? Boruto, tenta dar o maior salto que você puder, sério Tipo, o maior mesmo Tipo, peraí, ó Pode eu falar já, entendeu? O maior? É Ai, tá, vai Três Dois Um E vai Concentra o Tiago Nossa Eu tô no céu Meu Deus Onde é que você tá? Tô aqui Ah Voltei, Sasuke Meu Deus Olha isso Eu consigo ver o céu aqui em cima, tio Sasuke Olha isso Meu Deus Que legal fazer isso, tio Sasuke Vai, vamos ver até onde você consegue Aqui, tio Sasuke Vamos lá comigo Até eu? É, vamos ver até onde você consegue Eu acho que eu vou conseguir mais, hein, tio Sasuke Ah Tá bom, ó O máximo é meu, entendeu? Vai Três Dois Um E vai Vai Cadê você, tio Sasuke? Tô aqui Isso é muito legal Eu posso fazer isso o dia todo, tio Sasuke Você não tá se cansando? Não, é muito legal Meu Deus Boruto Oi, eu tô aqui embaixo Caramba Imagina se teu filho também tem uma transformação dessa Eu acho que ele vai ter uma mais forte ainda, tio Sasuke Então Tá, agora eu quero testar Não sei Será que eu posso te dar uma rasenha com toda a minha força? Lógico que pode, Boruto Não Antes, antes eu acho mais fácil Você me dar um Shidori com toda a sua força Vamos ver se isso vai me afetar Vai, tio Sasuke Você tem certeza disso? Sim, sim Pode lá Então Se prepara com o meu Shidori, entendeu? Beleza, então vai lá Vai lá, vai lá Shidori Tô concentrando todo o meu poder Shidori Quero ver Vai, tio Sasuke Muito forte Vai, vai o Shidori muito forte Renegã, Sharingan Meu Deus, ele vai ativar o Renegã, Sharingan Vai, tio Sasuke Shidori Mas esse, seu Shidori é mais forte, tio Sasuke Sim Tio Sasuke, acha que você consegue fazer mais forte? Não Shidori Ah Meu Deus, tio Sasuke Parece que isso Isso não me afeta, digamos assim Não sei Essa energia é diferente, tio Sasuke Meu Deus, você tá com uma áurea muito poderosa Até Eu não consegui, eu acho que eu tô caindo no seu corpo Será? Você sentiu alguma coisa? Acho que essa áurea até te protege Será que isso é verdade, tio Sasuke? O que você sentiu quando O sábio dos seis caminhos lá Ele te deu o Renegã? Como que foi? Foi mais ou menos assim Eu senti muito poder em mim Eu senti que Eu conseguia fazer as coisas Você também tá sentindo isso, tio? Sim Eu tô sentindo que isso que vai salvar o mundo Sabe, tio Sasuke Quando você, meu pai, recebeu esse poder Isso aí parece que Nem se compara até ao poder do sábio Ô louco, tio Sasuke É o sábio dos seis caminhos Ele é o pai de tudo Então assim, você tá mais poderoso, parece Não, tio Sasuke Isso não é possível Mas, tio Sasuke O meu pai falou que quando vocês receberam esses poderes Ele ficou meio que com a bolinha na palma da mão dele, né? Sim E ele falou que quando ele chegou na Guerra Ninja O Gai Sensei, sabe? Uhum Ele tava lutando contra o Madara, né? Uhum E ele, se eu não me engano, ele abriu o oitavo portão dele Isso Que é o portão da morte E meu pai falou que colocou a mão nele e ele conseguiu ficar vivo Não morre depois do oitavo portão? É, mas só que o seu pai tinha um poder muito... É, o poder da cura, sabe? Então, será que eu tenho isso também? Tio Sasuke, alguma coisa parecida? Não sei Talvez Olha pela sua mão, vê Ah, mas ele já tem aquela marca idiota Assim, no braço, eu odeio essa marca Mas talvez essa marca tá te dando esse chakra novo, entendeu? Sim Talvez agora essa marca não seja mais uma maldição Seja uma benção, isso sim É, mas no começo a gente achou que a gente se ia perder, Tio Sasuke Você achou que eu ia perder nesse poder Que eu ia ficar fraco Que eu não ia conseguir controlar ele Uhum Tá, tudo bem Agora vamos continuar nosso treinamento Vai, Tio Sasuke Agora eu quero te dar um rasenha muito forte Vai, vai Eu ju... Vai, Tio Sasuke Eu vou te dar o rasenha mais forte que eu posso dar Mas será que isso não vai te matar não, Tio Sasuke? Ai, vai, 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 vai logo Quero ver qual que é a tua força, vamos Ah, tá bom Lá vou eu, então Ai, meu Deus do céu Se eu der um rasenha forte Eu posso acabar matando ele Destruindo o Konoha Eu acho que eu não vou dar um tão forte não Senão eu vou acabar destruindo tudo, tá? Tá Lá vai, Tio Sasuke Lá vai, Tio Sasuke Rasenha! Meu Deus Aonde que ele tá, meu Deus? Tio Sasuke? O que aconteceu com você? Ah, que golpe forte Eu nunca tive um... Não foi tão forte, Tio Sasuke Levanta! Minha conclusão foi... Foi certa Eu tive que... Concentrar o meu poder no abdômen pra... Você não... Me matar Se eu não tivesse concentrado Você teria me matado Eu teria te matado, Tio Sasuke Você é um dos lindos mais poderosos que estive atualmente Eu já falei Você tá com uma força que você nem sabe o que é Essa força aí Ai, meu Deus do céu Tá, mas você consegue ficar de pé? Eu tô fraco Toca em mim Moroto, toca em mim Pronto Você tá melhor? Eu sabia que você tinha isso também Que tipo de poder é esse, Sasuke? Que tipo de jutsu é esse? Eu não sei Não sei Você... Você tá... Tá com uma força incomparável, eu acho Por enquanto você é até mais forte que o Saruto Não, mas meu filho eu acho que ele vai ficar muito mais forte do que eu, Tio Sasuke Mesmo assim você ainda é forte demais Olha isso, Sasuke Eu sinto como você consegue controlar todos os estágios da natureza, digamos assim Olha aqui, vem aqui Olha isso Eu queria uma água, Tio Sasuke, do nada Nossa Do nada eu queria uma água, uma água Meu Deus Calma, deixa eu ver um negócio Calma aí Eu sinto esse chakra, você tá com o chakra infinito Meu Deus É meio que o poder da criação isso, então onde é o Sasuke? O poder da pedra O que que... O poder da areia Meu Deus do céu Eu consegui fazer uma espada de vento Meu Deus do céu O que que essa transformação pode fazer mais, Tio Sasuke? Olha isso, olha esses poderes que ela tá me dando Eu acho que você pode fazer qualquer elemento que você quiser agora Será? Sim Deixa eu ver isso daqui Mas o fogo eu já dominava antes Mas eu acho que eu consigo Ai meu Deus do céu, eu não tô conseguindo fazer isso, Tio Sasuke Fogo acho que tu... Não, fogo tu domina Nem precisa... Isso não foi por querer, Tio Sasuke Meu Deus Ai, eu vou parar de brincar com isso Tá, agora eu quero ver a velocidade que eu posso chegar, Tio Sasuke Muito bem Tá, eu acho que eu vou tentar... Olha, vou fazer o seguinte O que? Tenta ir até o final lá na casa do Hokage Tá, tudo bem, então vai Vamos ver quanto tempo você leva, entendeu? Então vai Tá Um Dois Três E... Vai Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tio Sasuke, meu Deus do céu Eu não consigo controlar isso Eu não consigo... Meu Deus Eu não tô conseguindo controlar isso não Eu não consigo controlar isso, é muita velocidade Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Boruto, que velocidade é essa? Não sei, Tio Sasuke, meu Deus Eu não consigo nem controlar isso Cheguei Meu Deus Meu Deus do céu Que velocidade Ai meu Deus do céu Tá, cadê o Tio Sasuke? Será que ele não vai chegar não? Ai meu Deus do céu Que demora Já chegando lá Que demora, Tio Sasuke Meu Deus do céu Eu tô aqui faz mó tempo já Ah Você tá muito rápido Isso é o problema Ai meu Deus do céu Tio Sasuke, sabe o que é o problema? Ah Que eu não consigo controlar essa forma completamente ainda, sabe? Eu sinto como se elas fizessem as coisas sozinho por mim Então a gente vai ter que controlar isso aí Se isso aí sair de controle Mas, ah, eu acho que não vai sair de controle Mas eu não consigo nem sair desse modo, Tio Sasuke Sabe o que a gente tem que fazer? Testar tudo esse modo Testar o máximo possível Talvez Quando ele Você se cansar nesse modo Você volta ao normal, eu acho Ah, mas eu preciso aprender a sair e voltar dele, né? Tipo assim Como que eu pego esse chakra, sabe? Então Isso mesmo Acho que quando você voltar ao normal Essa sensação Tu sente uma sensação diferente, né? Sim, sinto Talvez se você pensar nessa sensação Quando você estiver normal Talvez você consiga virar de novo Não, mas virar eu consigo, Tio Sasuke Eu não consigo sair desse modo já Não consigo sair só Mas eu tenho uma teoria, Tio Sasuke Hum O meu pai e eu Quando ele foi me ensinar aquele modo Senin, sabe? Hum Ele tinha que pegar uma energia natural, sabe? Sim E se eu tiver que pegar uma energia, sei lá Meio que tipo Divina, não sei Talvez Esse chakra eu nunca tinha visto antes É, uma coisa que eu também Eu vi uma coisa parecida nos livros, Tio Sasuke Com aquele tonelho Mas não chegava tanto, né? Ou chegava? Não, não chegava nem perto Isso aí A gente tem que até pesquisar isso aí De chakra novo É verdade, Tio Sasuke Mas, tá Eu vou tentar treinar esse modo novo Só que uma coisa, Tio Sasuke Hum Eu preciso aprender a controlar as dimensões Como a Kaguya fazia, Tio Sasuke Sim, mas primeiro a gente tem que aprender A fazer você É... É... Como é que eu posso falar? Usar o Kamui O seu Kamui Que é, por exemplo, assim Fazer esse porco ir pra outra dimensão, entendeu? Exatamente Quero fazer isso Só que eu não consigo, sabe? Deixa eu ver Deixa eu tentar Ai, não vai Não vai, não vai Calma, calma Faz o seguinte Tem alguma dica? Pera um pouquinho, ó Fica... Fica olhando pro porco Fica olhando pro porco Você não consegue? Ainda não É muito difícil Eu não sei Então, aqui, ó Olha aqui, vem aqui Tá olhando pra esse chão aqui? Olha aqui Tá olhando pra esse chão aqui? Sim Vai, tenta concentrar Finge que esse chão Tá sendo sugado pra sua mente Vai, tenta Concentra, Boruto Concentra, Boruto Concentra Vai Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Meu pai vai me matar Eu acabei de estragar a frente Da onde ele trabalha Ai, meu Deus do céu Mas é isso mesmo É isso mesmo Então eu só tenho que Concentrar o que eu quiser Na minha mente Que ela vai pra outra dimensão Sim Agora a gente tem que controlar A dimensão que você leva, né? Que você deve levar Pra uma dimensão Que eu não sei O Kakashi Quando ele fazia aquele camuio dele Ele conseguia ele próprio Pra aquela dimensão dele? Sim Então qualquer coisa Eu posso jogar nessa minha dimensão? Sim, sim, sim Oi, tio Sasuke Ahn Como pra minha dimensão? Ahn? Vou te jogar lá na minha dimensão, tio Sasuke Ahn Eu vou ter que te selar, Boruto Ai, tá Tô brincando Mas tá Então Será que essa dimensão Tem alguma Tem alguma coisa a ver Com a dimensão do Do Kawaki Que ele falou? Será que essas dimensões São ligadas? Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que cair Nessa armadilha dele, eu acho É verdade Então Eu tenho medo Ele tem que Ele vai ter que Levar o teu pai Pra essa outra dimensão E depois a gente tem que Descobrir que dimensão é essa Aí a gente vai descobrir Se a minha dimensão E a dele Estão realmente Ligadas Tchau 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 Tchau